Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal diferente. Hoje eu estou fazendo almoço aqui no Fugão de Lenha, na Roça. Almoço caipira, simples. Aqui a carninha que minha mãe já colocou para cozinhar, está aqui cozinhando. Eu estou aqui refugando o arrozinho e vou colocar uma xixinha dentro do arroz também. Espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá? Olá! Então assim pessoal, eu quando estou aqui na alça eu gosto de acender o fogo. Vou ficar mais aqui para vocês verem. Eu gosto de acender fogo, eu não importo. Hoje eu ainda quero fazer um bolo aqui no Fugão de Lenha, para lembrar o passado. Na minha época que era tudo assim, café, era com a esculateira pendurada aqui. Então essa água já estava esquentando, já levantei e... Ora, olha o barulhinho, né? Eu levantei, já acendi o fogo, esquentei a água. Porque às vezes eles deixam o dia todo sem ligar o fogão. Só liga para... só acende o fogão para cozinhar o feijão, né? Uma carne assim e só. E aí quando eu estou aqui eu quero ver fogo. Eu falo assim que eu... eu... eu quero ver fogo no fogão, entendeu? Aí eu saio no fogo, aqui está a carninha aqui, a carninha de sol que ela... minha mãe cortou, né? Então, aí você coloca no fogão a lenha, deixa... daqui quando for onze horas já está pronto, né? Não precisa correria. E tem isso aqui que eu gosto, só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui dentro do arroz, gente. Já está lavadinho. Aí eu coloco assim, ó. Eu coloco quiabo. Eu coloco pedaço de abóbora, sabe? Aí eu já faço a mistura aqui. Eu já coloco tudo junto. Então, como eu não vou fazer o molho do machixe separado, eu vou fazer assim. Porque eu gosto, né? Então, se eles não quiserem, aí é a hora de cozinhar. Eu tiro o machixe. Está faltando tantinho para o arroz. Aí eu tiro o machixe separado, né? E aqui assim, não vou mostrar a boniteza para vocês que não tem boniteza. Esopia, como é que está aqui. E eu estou com... pela harmonia, gente. Esses dias, tem duas semanas que eu cheguei. E hoje que eu estou fazendo almoço, minha mãe febre direto, tomando um bocado de exibiótico. Aí ela vai vir lavar a louça. Minha filha, mas minha sobrinha vai... Aqui é assim, aí já achei a tampa. Aí minha filha, mas é assim, ó. E vou falar para vocês o que eu vou fazer com isso aqui também. Achei a tampinha ali com o arroz. Aí eu vou deixar aqui. Olha, e fui lá no quintal. Tem milho agora. Olha, pessoal. Comi milho. Esse milho é uma delícia. Docinho. A gente compra o milho assim na capital. Não tem doce. Milho mesmo para... A gente compra o que não tem outro. Ela já deixa o salzinho dela aqui temperado. Sal com o ar. Faz vários tipos de tempero. E esse aqui... Eu vi a menina fazendo refogado na televisão. Oi, gente. Eu esqueci o nome dela, que eu sigo ela. A Sarah Kelly, né? Eu vi ela fazendo esse milho refogado. Falei, eu vou fazer hoje. Vou fazer ele refogado. E peguei ali no quintal também folha de mostarda. E peguei folha de taioba. Vou fazer refogada também. Fazer um refogadinho. O que é que eles têm? Tem hora que eles nem importam com essas coisas. E aí a gente vê que na capital, para a gente, tudo é caro. Tudo é caro. Tudo é dinheiro. Então, assim, eu fico horrorizada, né? De deixar aí minha mãe vaciada. Dois horas de comer machista. E para a gente tudo é mais difícil. Cebolinha aproveitei, peguei também. Então, assim, no decorrer vocês vão vendo eu fazendo uma coisinha diferente para vocês me acompanhar aí, tá bom? E assim, pessoal. Na roça, a casa da minha mãe é grande. Ela não aguenta limpar a casa. E aí é assim, eu venho de São Paulo, fico uns dias aqui. Minhas irmãs vêm da cidade, cuidam das coisas. Porque ela tem problema nos ossos. Então, ela não aguenta fazer as coisas. Agora aqui vamos arrumar tudo, né? Minha filha com minha sobrinha. Ela vai dar um jeitinho porque amanhã, sábado, eu estou indo embora para São Paulo, né? Cuidar da minha, pela harmonia. Então, é isso. Aí, vamos lá. Tá todo o vapor aqui, né? Esperar. Essa fumaça aqui dói a alma da gente, né? A de... O olho da gente, mas é satisfatório, né? Eu vejo que eu estou aqui cozinhando fogão de lenha, né? Olha. O arrozinho ainda não ferveu ainda. Então, vamos que vamos. A dona da casa está ali só... Só quer ver que hora que ela vai lavar a louça. Vou lavar agora. Ih, eu vou caber também. Olha que eu aqui, pessoal. A menininha aqui, pessoal, olha. E a cara de roça, tudo bagunçado. Olha, pessoal. É... Minha... Acharoela... Tinha uns que eram cinco filhotinhos. Estava no chão, né? Algo aconteceu lá em cima da árvore. Meu irmão pegou cinco filhotinhos e deu essa pra minha mãe. Os outros ele deu pros colegas dele. E tá aqui. É a menina da casa pra eles, né? Que são só eles dois. Meu pai, minha mãe, meu irmão, né? E aqui é a menina deles aqui, pessoal. Que distrai eles o dia todo. Ela, quando ela não quer dormir aqui, ela dorme aí em cima dessas árvores aí. E aí, elas ficam chamando essa menina o dia todo. Aí, ela vem comer. Meu pai tá ali. Ele não para quieto, pessoal. Meu pai tá com... Quantos anos o senhor tem? E aí, pai? Só que tá com 78? Meu pai tá com 78 o ano, gente. Meu pai já passou por várias coisas, mas tá firme e forte. E gente aí na luta, né? Do lado. Sempre dando força. E tá aí. Não para, pessoal. A camisa tá ali banhada de suor. Ali tá a vaca no pasto. As galinhas tá aqui. Outra ali. E assim, como você sabe, né? Quem mora no sítio, mora na roça, não tem frescura. A gente faz uma trouxa no cabelo e suor descendo. É calor. Tem muito quente, já. Muito quente. É uma suadeira que a gente suor igual com os cus. Mas, enfim. A gente tem que seguir o que Deus manda pra nós, né? Essa roseira aqui. Meu pai tava bem enorme. Meu pai foi e meteu a água. Falei pra ele dar embaixo. Ele já foi e cortou em cima. Mas, assim, não falta flor, né? O ano inteiro. E tá aqui o seu Manel, firme e forte. E eu queria perguntar ao senhor. E o senhor trocaria a sua vida aqui, pai? Na roça, pra morar na cidade? Nunca, não. Nunca, né, pai? É. Eu acostumei, foi aqui na roça, aqui é bom. Aqui na roça o senhor nasceu? Cresceu? Nasci aqui na fazenda, criado. Criou os irmãos. Criou os irmãos. Criou até hoje. Né, pai? Os pais dele morreram, pessoal. E ele ficou. Ele era o mais velho. Ele que foi trabalhar nas roças. A dia, né, pai? Roçando roça. De todas as maneiras. Todo serviço que vinha, meu pai fez tudo. E criou os irmãos dele. Cozinhando pros irmãos mais novos, tudo eu fiz. Cozinhando. Foi o senhor que criou. Foi ele, né? E aí casou. E aí criou nós todos. E tamo aqui, pessoal. Aí eu queria mostrar um pouquinho disso pra vocês, né? Que eu sei que a vida do meu pai não foi vida fácil, né, pai? Foi vida de luta. Muito difícil. Só luta. Só luta. E passando por várias... Passava necessidade também, mas Deus nunca deixou passar fome, né, pai? Não, nunca ficou sem comer. Nunca ficou sem comer. Sem alimento, né? Mas, enfim, a vida do sertanejo. Como muita gente mora no sítio, sabe bem como é que é. A pessoa que não tem aposentadoria, né? É difícil, gente. Trabalhar nesse horror de sol pra ganhar. Mas, enfim, é assim a vida de cada um de nós, né? Olha aqui. Aí. Às vezes eu fico ouvindo o barulho do espaço, né? Aqui tem um pé de óleo por noves. Isso que é muito bom. Minha mãe cortou, né? Porque tava... Se encheu aqui tudo. E olha que beleza aqui pra vocês verem. Aí eu achei que eu ia tomar o suco do maracujá, pessoal. Mas não vou não, porque eu vou embora tratar, né? Porque tá um descaso aqui esse negócio da saúde. Eu não gostei do atendimento. Então, eu vou embora me cuidar em São Paulo. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Tô cansada ainda, né? Olha. As maracujá. As vacas no pasto. Só que é assim. Não são do meu pai. O que é verdade, a gente fala. Tô mostrando as vacas da vizinha. Não é nossa. Vou mostrar uma coisa que não são nossas. Galinha, sim. Tudo é nossa. A lourinha é nossa. Tudo que tá aqui é nosso também. Mas as vacas não são nossas. E tá aqui, ó. Trabalhador, guerreiro. Que Deus abençoe. Ó como já tá nosso arrozinho aqui. Colocar os machichinhos pra dentro. Minha machiche. Minha carninha vai que vai. Carninha de sol. Minha mãe já colocou o meio aqui pra passar pra ela comer. E agora eu vou prosseguir aqui na... Nas minhas folhas ali que eu tenho que lavar. Pra mim... E deixar ela na água, né? Vou deixar ela na água pra... Depois é... É só eu cortar. Ó os bichinhos vem... As casinhas. E a gente tira os... Os bichinhos. E eu adoro, pessoal. É... Salada de mostarda. Eu tô lá... Quando eu tô em São Paulo, só eu ver... Eu compro. Murchou, né? Porque... O sol tá quente. Oi! Ó o bebê tá chorando ali. O biso. O biso netinho. E aí, né? Quer não? Deixa eu dormir primeiro. Forneira. Deixa eu aproveitar. E cortar a mostarda. E só assim, pessoal. Eu... Eu não corto fininha, não. Viu? Eu não... Tenho muita paciência de... De cortar fininha. Deixa eu ver se tá vendo aqui. Ah, tá. Era pra mim ficar um mês aqui, pessoal. Mas... Não dá, né? Que eu fico... Eu ando pelos matos. A gente vai no copo tomar banho. Quando tem água, né? Que aqui é só essa época do ano que tem água. Nos córregos aqui. Aí passou essa época. Seca tudo. E aí o pessoal usa... Usa bomba, né? Pra puxar água pra... Pra usar hortaliça, né? E mais assim. E aqui... Tem água encanada da cidade. O bom pra eles aqui. Meus pais aqui. Que moram mais próximo da cidade. Aí eles tem água encanada da cidade, né? Que é aqui pela Copasa. Né? E as outras pessoas que moram por mais longe da cidade. Aí eles fazem aquelas caixas, né? Aí eles deixam pra colher água da chuva. Eles vão ficar sem água. Aí eu acho que o caminhão deve encher pra eles. Caminhão do... Da água, né? Toma aqui, tá bom? Toma bem. Tem água. Olha como eu cortei, pessoal. Ó. Pra mim aqui já tá. Aí é só cortar a cebolinha. Aí eu deixando aqui na água. E vou agora... Coitadessa aqui. Porque a hora que ela murchar... A folha da taioba... É... Vai ficar bem pouquinho, né? Aí o dia que eu cheguei... Meu pai me mostrou esse petalho. Porque é só um. Não era dois, né? É só um pezinho do pai, ó. Ele falou... Essas foi aí dá pra comer. Porque ele sabe que eu como tudo quanto é coia. Né? E já... Aí eu falei... Então tá bom. Aí eu... Antes de eu ir embora... Eu vou comer. Que eu já tô melhor assim pra... Fazer alguma coisinha, né? E... E aí saindo fora dos meus vídeos pra gravar. Aí se vloga, né? Eu vou lá de vloga aqui na roça, né? Aí foi esse vlogzinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Quem não é inscrito no canal, pessoal... Se inscreve aí no canal. Né? Tá com o dedinho aí no joinha também. Né? Comenta, compartilha. Né? Diz alguma coisa se vocês gostarem do vídeo. Tamo junto aí com fé em Deus, né? Devagar chegamos lá. Aí eu já lavei. Vou cortar agora. Aí depois eu mostro pra vocês. A gente tem que tirar isso aqui, né? Tem que tirar isso, né? Assim. Põe a água aí na casa, mãe, pra mim? Aí acho que eu tiro o miolinho, né? E eu comi uma vez. Eu gostei. Eu acho ela mais gostosa do que folha de couro mesmo. Vou cortar aqui. Colocar uma água, né? E... A folgadinha não é só... Só um pouquinho. Só eu vou comer. Só eu vou comer mesmo, né? Bem curtinho. Mas o pouco com Deus é muito, né? Aqui também... A folha da taioba já tá aqui na água. E aqui eu vou lavar o meio. A gente tem que tirar do... O pelo primeiro, né? Mas assim que eu cortar ali... Os pelinhos que ficam... A gente come. Né? Que tem gente que faz chá do... Do... Do cabelinho do milho, né? E toma, não sei... É... Pra quem que serve assim, né? Deixa eu olhar o arroz ali, pessoal. Se não... Minha mãe... Você não olhou o arroz aí pra mim, mãe? Tá lá olhando o arroz, tá? O arroz tá secando já? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Esse refogadinho do milho aqui. Só uma coisa, pessoal. Eu não comi frango, né? Carne. Que eu... Eu não quero comer carne até o dia que eu... Que eu pedir a Deus, sabe, pra mim não comer. Mas quando eu... Estiver pronto, eu volto a comer carne. Aí eu compro... Peixe, né? Ovo. Mais carne de porco. Frango. Aí eu não tô comendo ainda nada. Mas eu voltarei a comer. Enquanto isso, a gente compra... Outras coisas, né? Aqui eu vou lavar a cebolinha já. Cebolinha. Mas já vou deixar... Cortadinho também. E aí? Aqui não tinha nada diferente pra mim estar... Gravando pra vocês aqui, né? Também não... Eu nem saí, né? Por conta da... Tava com febre, né? Muita febre. E não dava pra mim sair pra gravar alguma coisa. Porque aqui nessa cidade tem lá essas coisas assim de... Novidade pra estar gravando, né? Cebolinha cortada. Nosso arrozinho já... Tá cozidinho. Carne a todo vapor aqui também. Aí eu vou levar essa panela direto pro fogão, né? Espero que eu não queime minha mão, né? E solto a panela no chão. Aí uma prontinha. Arrozinho. E o que eu faço assim? Aí o... Esse cabelinho fica já que couro, né? Aí o que dá pra tirar... Aí a gente tira. A gente não é um casil, né? Aí eu tiro aqui. Só que não tá malinho, né? Espero que fique bem. Também meu pai pegar ali o milho. Tá um mato. E assim, pessoal, pra... Meu pai conseguir esse milho aqui... Ele comprou fogos... Pra espantar os pássaros. Né? Aqui tem as maritaquinhas... Que não tá deixando milho. Então, pra salvar o milho pro nosso comer... Aí eu comprava fogos e soltava pra espantar eles. E fez bastante pilota, né? Pé de barro. Pra gente... Pra espantar. Pra dar tempo do milho endurecer. Pra gente poder comer o mingau. E comer, né? Um pouco de milho. Porque ele falou assim que... No ano que vem... Ele falou que vai ter mais... Mais bicho. Porque ele vai produzir, né? Os pássaros. Exalimentou bem agora, eu acho. Aí no ano que vem vai ter mais. E ele falou que no ano que vem... Acho que nem milho vai ter. Porque tem muito bicho... Os pássaros com fome, né? Aí eles vêm... Fazem lavoura, né? Vem comer fruta. Aqui mamão. Mamão aqui não fica também. Que eles comem. Goiaba. Se liguela, né? Tudo eles comem aqui. E o milho pra salvar esse milhozinho ali. Com pouca chuva que teve. Meu pai plantou duas vezes, pessoal. Ele plantou. E aí ficou molhando com... Com regrador, né? Pra chegar a época da chuva. De novo pra poder colher esse milho. Pra nós. Mas ele não desiste nunca. Aí graças a Deus. Deus já comeu milho assado. Milho cozido. Com meu mingauzinho. Eu vou mostrar pra vocês um pedacinho ali. Que ainda tem ali. E assim eu vou cortando. Na hora... Depois eu mostro pra vocês. Fazendo o refogado. Tá bom estar o vejo ou não, né? E é ali. E aqui. Tá por aí. Tá em algum lugar aqui algum. Não sei se é banheiro. Mas eu vim ele por aí. E aqui finalizar esse aqui. E esse aqui eu vou assar. Pra mim comer. Ó. É aqui eu trato os... Esses... Esses cabelinhos, né? E só que eu não vou. Porque eu já lavei ele. É pra não tirar o leite dele de novo. Mas já tá limpinho. Vai tirar os pelinhos. Cortar a cebolinha. Ó, pessoal. Só vou colocar... Cebolinha assim. E... Manteiga, tá? A manteiga. Tá bom? E aqui também eu poderia... Eu pensei em fazer o creminho de milho. Mas eu... Eu não vou fazer o creminho. Eu vou fazer os refogados. Aí eu vou... Colocar um salzinho com alho também. Bem pouquinho, né? A matéria já tem sal. E aqui eu coloco mais o milho pra cobrar. Ó. Adoro o milho. Gosto. Deixa esse aqui pra depois pegar. Vai ficar mais um tempinho pra ele cozinhar. Pra poder o milho cozinhar, né? Eu só coloquei aqui só alho e cebola. E a manteiga. Vai deixar ele aqui ir cozinhando, né? Refogando. Será como vocês acham melhor. Mas vai dar tudo certo. E gasta uma lenha, fogão de lenha, gente. Não precisa nem mais, né? Precisa bastante lento. Não coloquei outro tempero. Só sal e alho mesmo pra mim e cebola. De cabeça tá ótima. De que? Quero. Debi aqui. Olha o milho queimado. Vai. Deu sim. Deu sim. Eu vou colocar um pouquinho de água, né? Essa água secar. Primeiro dá uma cozidinha, né? Deixar a tampadinha. Será que bonitinho? Não sei como é que ela chama. Será que é nove horas? Ou boa noite. Tem bastante aqui, ó. As pontinhas também não acabam nunca. Aquela das... As sementinhas, tá vendo? As barraginhas. E aí cai. E aí só vai nascendo, só vai nascendo. Só. Olha aqui, ó. Casa da vizinha. Olha, pessoal. Meu pai tava com uma árvore enorme ali. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, pessoal, tudo é eu que planto. Quando eu chego aqui, época de chuva, eu planto. Olha o tamanho que já tá. Tudo é eu. E essa planta aqui, eu trouxe ela do cerrado. Ela deu uma flor. Olha aí como é que ela é. Só que ela que tá morta já, né? Bem bonita. A flor dela. É do cerrado. Sabe onde que... Lá daquelas montanhas, assim, bem longe. Eu fui buscar com minha irmã. E essa aqui é a espada de São Jorge, né? Tá tudo brotando aí. E aí eu chego e faço a benfeitoria. Eu chego e... Que eu gosto de planta, né? Olha essas aqui. A planta aqui é a... Casinha dos meus pais. A vizinha ali. E aqui, gente... A gente criou aqui. Nesse lugar, né? As plantinhas dela aí. Da minha mãe. Pede do iaba, pede da mamã. Aí eu não sei o que que minha filha vai fazer com esse vlog aí. Não sei. Eu não sei. Só sei que eu gravei, né? Aí eu não sei. Se ela vai postar de uma vez. Eu sei que tem nome. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. E do pediáculo que eu falei pra vocês. Ele tava enorme. Tampava isso aqui tudo. A sombra bem enorme. Aí meu pai cortou aqui. Ele lê tudo. E ele, pessoal, caiu duas gaia grandes. E aí meu pai ficou com medo, né? Porque as raízes dele vai pelo chão, né? Olhando que rachou aqui. Diz que é a raiz, né? Aí meu pai já pegou e tirou ele daí. E vai fazer fogueira, né? Com essas outras partes dele. E depois vai plantar outras plantas aqui. Diz que é pra fogueira. Que é esse tronco dele ali também. E esse tronco aqui, ele diz ele que vai fazer um jeito nele aí de ficar de enfeito aqui no terreiro. E é bem enorme. Bem enorme. Aí não podia deixar, né? E uma que ele suja muito o terreiro. E cai em cima da casa. Já pensou? Cai em cima da casa. Uma árvore desse tamanho. E aqui tem coqueiro, né? Só que a fazenda não é do meu pai. Tá? A gente mora aqui há muitos anos. A vida inteira. Então tá de boa, né? O pai tá sossegado aí. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui perto o nosso milho aqui. Isso aí. Vamos comer milho ou refogar. Quer comer? Oi, mãe. Milho, eu já comi milho de todo jeito. Quer ver aqui ele se estireza assim? Porque lá em São Paulo eu faço com latinha. Eu gosto de comida adocicada. Aí eu ralo a cenoura. E pego o milho de latinha. Ou coloco dentro. Corto a cebolinha. E farinha de trigo. E ovo. E fritinho o bolinho. E daí você pode acrescentar mais legumes, né? No meio pra vocês verem como é que fica gostoso. Pode pôr arcegua. Pode pôr repolho. Põe brócolis, como é que você quiser. De abobrinha em cima. De abobrinha raladinha. Aí eu faço bem incrementado mesmo. Quando eu quero mais simplesinha, eu só faço com milho e cenoura. Farinha de trigo e ovo. Cebolinha, seu temperinho. Fica delícia. Agora é hora de descansar, né, pai? Vai tomar um banho. Vai tomar um banhozinho. Descansar um pouco. Agora só segunda-feira. Hoje é sexta? Hoje é sexta, se Deus quiser. Né? Só segunda-feira agora. É isso aí. Tudo bem? Vamos aqui fazer a salsa em coaxe. Vou botar a cebolinha. Vai fazer a folha da caioba. Não tem luz aqui, não? Não. Não. Vou chegar a luz no clareamento. Então o pessoal fica meio assim. Que não é. Tem uma coisa aí. Isso. Agora sim. O flash até. A luz curou a cabeça. E aqui tá o nosso mundo. Vou deixar ele secar. Aí a hora que ele secar, vai estar pronto. Eu tava pensando. Levar o pessoal lá pra São Paulo. Tirar assim, cozinhar e levar. A minha vez. Ele colocar na sacola térmica e levar. Eu falei, não. Eu só vou levar, não. Já comi bastante, né? Vamos ver. Quem sabe, né? Um dia velho. E aqui tá. Aqui é assim, pessoal. É o graçãozinho. Aqui também eu só coloquei. Coloquei a alhe sal. E a cebolinha só. Mais nada. Primeira vez que eu comi, eu gostei. É só dar uma murchada, né? Que ela... Cozinhar rapidinho. É, prontinho, pessoal. Tá pronta, tá, Elba? Levar pro outro fogão. E a carne. Tá demorando pra cozinhar. Carne de sol. A minha mãe colocou na panelinha de pressão aqui. E aí ela tá mexendo com o pão aqui, ó. Ó, pessoal. Não gosto desse pão. Não gosto desse cadeirão. Minha mãe gosta de cozinhar. Olha. E uma que não tem asa, gente. Não dá ali. Não é a fã da amora, sendo que ela tem panela, gente. Não dá ali. Tem panela, mas gosto sim, ó. Eu gosto, eu gosto de vir arroz é só pra... Olha, pessoal. Provei ali, aqui do lado de minha garganta, começou a coçar. E eu engoli um pouquinho, né? Agora eu vou tomar água. Minha mãe, acho que nem chegou a engolir. Aí tá assim, coçando. Não quero fumar, não. Meu pai falou que é paioba, né? Eu acreditei. Vai saber, né, gente? Aí já vai pro lixo. Ah, vai. Vou tomar água. Aí, pessoal, eu vou tomar leite. O negócio ficou coisando minha garganta, mas eu pelejei pra jogar pra fora, não tem jeito. É, mas foi seu avô, falou pra mim. Que podia comer, que era taioba. Foi isso que eu fiz. Agora que dá as galinhas, então. Ah, vai morrer. Vou tomar o leite aqui, pessoal. Vou jogar fora. Porque não foi essa. Eu já fiz isso em São Paulo, que a mulher me deu. Gostosa, não senti nada, mas bem gostosa. Agora isso aqui? Não. Pronto, gente. O meio-dia tá pronto. Porque... Né? É, a taioba. Ficou coisando minha garganta. Tomei leite. Né? Que eu... É só pra experimentar, sabe? Pegou aquele fiozinho assim, ó. Aí começou a coçar do lado da garganta. Aí eu não... Dispensei ali, né? Agora eu vou fazer outra verdurinha. Fazer uma saladinha, não sei. Fazer um reposso. Reposso cru. É isso aí. Aqui já tá prontinho. Vou deixar aqui nesse fogão aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Nossa mocinha, carninha. Carninha de sol cozida. O arroz que eu cozei com o machixe. Aqui o milho. Aqui o macarrãozinho que minha mãe tinha pronto já de ontem, né? E aqui o nosso feijão. Fervendo nessa panela que eu odeio. Os machixinhos ali que ela deixou ali. E aqui também tá essa saladinha aqui de repolho. Repolho cru com maionese, cebolinha, milho verde. E essa aqui tá a mostarda. E esse foi o nosso almocinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe aquele joinha. Comenta, compartilha. Quem já é inscrito. Tamo junto. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.